Olá meus webas espectadores, trazendo mais um vídeo aqui no canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos dar um pouquinho de assunto, eu vou falar aqui do do Banco Digital Inter, é que eu recebi o meu cartão eu abri uma conta e recebi o meu cartão de débito e eu estou precisando ativar ele e resolvi gravar um vídeo antes de ativá-lo porque pode ajudar muita gente isso aí, então se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, provavelmente eu consegui ativar o cartão ele é um cartão cinza, um microbusiness um cartão aí para quem é é MEI então aqui a gente tem algumas opções, deixa eu ver aqui extra transferências, pagamentos, investimentos, empréstimos, seguros cartão deve ser aqui, recarga celular, interpag portabilidade de salário, consórcio, convidar, deve ser aqui cartão tá apareceu ali meu cartão, final 2617 só deixa eu conferir aqui é isso mesmo, final 2617, isso mesmo e aqui seu cartão está pronto para ser ativado ativar agora, então vamos lá, vamos ativar ele aqui aqui aparece o número do cartão, validade do cartão, deixa eu ver aqui a validade, vamos colocar aqui a validade do cartão 5, 2 beleza, coloquei a validade, código de segurança tá, código de segurança esse aqui está no verso do cartão, beleza pessoal é os últimos 3 números que estão no verso do cartão tá, essa informação também aqui da validade do cartão também está no cartão na, 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 na frente do cartão e o que o código de segurança está no verso é os 3 últimos números, tá então vamos, deixa eu colocar o meu aqui tá, e aqui eu vou criar uma senha criei uma senha, 4 dígitos beleza, tá, criei a minha senha então vamos dar agora deixa eu ver aqui se ele tem confirmar vamos confirmar beleza, e aqui ele aparece a notificação proteja seu cartão inter e fique tranquilo segura o cartão mais protegido cobre perda, roubo, furto e compra sobre ameaça contrate pelo app a partir de agora, 1,90 bom, como eu não me interesso nesse serviço vou só voltar aqui no voltar do meu celular, tá não vou clicar em ok aqui aí ele aparece outra mensagem seu cartão foi ativado e está pronto para uso agora aqui eu posso clicar em ok beleza configurações, movimentações tá, então é possível que movimentações não tenha nada porque agora que eu estou ativando deixa eu ver aqui que tem configurações aqui eu posso bloquear ele tá, então vamos voltar mas é isso aí então pessoal é, só queria mostrar para vocês como ativar ele mesmo, tá é, como vocês podem ver aí foi coisa simples tá, como é o aplicativo do do banco inter, tudo simples sem burocracia nenhuma sem burocracia nenhuma não tem que ficar indo em banco ou indo em caixa eletrônico que nem os outros bancos, tá você faz tudo pelo aplicativo e tudo online simples assim tá espero que se você chegou nesse vídeo aqui para tentar tirar dúvida e desbloquear o seu cartão espero que você com esse vídeo você consiga vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou falou Obrigado.